Mecânico picareta, o que ele causa na sua vida? Quero falar porque eu sou alvo disso também. Vocês em casa aí que não é da área de automóveis, o que mais são é alvo de mecânico picareta. Estou no mercado há 22 anos, aqui na rua 12 anos comprando carro para as pessoas e todos os carros que eu compro, ele passa por um processo de revisão, de preparação. E até parceiros, se diz parceiros, né, que não são mais, já me livrei, lavei a mão, encontro pessoas que viram e mexem, querem me enganar. Na hora de preparar um carro, de ver um diagnóstico de um carro. Algo tão simples para resolver, dar outro diagnóstico, porque tem a ver com o sentido do problema. Então o que ele causa em você? Um mecânico picareta. Ele te causa pesadelo, noites e noites sem dormir, briga em casa com a esposa ou com o esposo, entra em processo de dívida, cartão de crédito estourado, depressão, tudo o que acontece, imaginar, por causa do mecânico picareta. O que ele causa na sua vida é isso. Pessoal, é o seguinte, o mecânico picareta, como é que se identifica ele? É quando ele cria para você um terror sobre o carro. Principalmente quando ele cria falando que você vai ficar no prego a qualquer momento, que o carro pode bater, que pode pegar fogo, que pode tudo. Esses aí, quando ele cria em você, como se diz, terror, esse é para vocês terem mais cuidado com esses aí. Eu sempre peço que você consulte mais um ou dois mecânicos de todas as áreas. Ar-condicionado, parte motor, câmbio, parte de suspensão do carro, sistema eletrônico do carro, tudo, 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 tudo. Você precisa consultar mais dois, se for necessário. Ah, o cara é mecânico meu há muito tempo, não importa. Ele pode ser seu mecânico de muito tempo, não importa. Eu tenho parceiros que, de muito tempo junto, o caso é, ó, o seu carro tem que trocar isso. Teve um carro recente, que eu levei num cara que mexia com meus carros, e ele veio falar para mim que o carro que estava lá fazendo revisão, estava colocando na caixa de direção. Eu falei, beleza, tem que trocar? Tem. Top. Na minha perícia eu não percebi isso, mas posso ter errado. Beleza. Não faça o necessário. Deixa aí que eu vou terminar, depois eu vejo isso aí. Não, mas não sei o quê. Não, não faça. Faça só o que eu te pedi. O que é isso aqui? Não faça. Tirei o carro de lá, acompanhei o processo, porque eu fiquei com medo dele causar um problema na caixa de direção, porque ele estava dizendo que ele tinha um problema. Eu fiquei esperando ele terminar. Tirei o carro, fiz os testes, mandei lavar ali embaixo, na parte da caixa ali, tirar todo tipo de óleo que tivesse ali, mandei limpar. Fiz outras coisas no carro que tinha que ser feito, preparação do carro. Depois de quatro, cinco dias depois, eu fui olhar a parte da caixa de direção. Não tinha vazamento, não batia, não tinha nada. Mas, como eu tenho vários outros parceiros, ele veio no Rony. Chegando lá no Rony, pedi para o Rony olhar a caixa de direção, não tinha nada. Ele mexe com a caixa de direção, RR Direção, aqui na BR-116, Fortaleza. Pedi para ele olhar a caixa de direção, não tinha nada. Nada, 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 nada. Mas, um mecânico me condenou a caixa de direção. Eu estou te contando um casinho. São muitos outros casos. Já peguei um caso aqui, que eu até falei alguma vez aqui no canal. Um rapaz comprou uma Gran Vitara. A Gran Vitara, galera, para vocês aí, que nunca usou esse carro, ela tem uma direção um pouco dura. Não é dura, não. É um pouco só. E se você vende um carro em direção elétrica e vai andar num carro desse, fica logo, ah, o carro tem um problema. Foi o que aconteceu com o carro que eu entreguei para um seguidor do canal, que ele me contratou para comprar esse carro. Entreguei o carro para ele. Com duas semanas, ele já tinha vindo de um problema de um mecânico. Que ele gastou numa caminhoneta dele, 30 mil reais na caminhoneta. O ladrão do mecânico, só roubando ele. No final, ele entrou em depressão, perdeu o dinheiro, ficou dois anos sem comprar carro, porque ele gastou muito dinheiro com a oficina, desnecessário. E no final, ele me conheceu no canal e acabou me contratando para comprar um carro. Ele já estava com trauma. Aí, ele vai no mecânico e vai consultar, porque o carro dele estava com a direção dura. Porque ele andou em outros carros comuns que não tem a direção um pouco dura e a Gravitara tem uma direção um pouco dura. O mecânico faz isso que faz. Levanta o carro, pega um vidrinho de perfume, coloca óleo e aplica na caixa. Ele fala comigo desesperado. Edsoviana, rapaz, como é que você faz isso comigo? Você me entregou o carro aqui e o carro está com a direção estourada. Eu falei, homem, calma, 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 calma. Faz um vídeo, bate foto, manda para mim. Seu carro está onde? Está aqui na empresa de... É uma oficina mecânica. Como é que você chegou aí? Não, Edson, porque o carro com a direção dura eu trouxe aqui. Eu falei, homem, esse carro já tem uma direção um pouco dura, sim. Ah, mas está demais. Eu falei, não, então ande em outras aí, vai em algum lugar, vê se você encontrar outro e anda. E aí, o que aconteceu? Ele lá, ele falou, tira o carro daí agora. Porque o carro está na garantia. Se você não tirar daí agora, você perde a garantia. Tira o carro daí agora. Pede para tirar o carro daí, abaixa o carro e leva o carro no lava-jato. Você vai lavar a caixa de direção. Lava ali embaixo tudinho, faça isso. Já que você quer a minha garantia, eu vou te seguir o que você tem que fazer. Lava a caixa de direção. Ele levou a caixa de direção. Quando ele lavou, eu falei, beleza, agora vamos esperar é uns três dias. Vai lá na parte do reservatório do hidráulico e veja onde está o nível. Pega aí um corretivo, qualquer coisa, e marca onde está o óleo. E vê se esse óleo vai baixar. Aí ele falou, com três dias, você vai fazer o seguinte, vai pegar uma caixa de papelão, você vai colocar embaixo do seu carro. Toda vez que você encostar à noite, você pega a caixa de papelão e coloca embaixo. Vê se pinga na caixa de papelão. Depois de três dias, você faz um vídeo e manda para mim. Que se caso estiver mesmo com vazamento, eu vou indicar você uma oficina aí. E eu aqui, através do Rony, da RR Direção, ele conhece pessoas aí na sua cidade e aí eu vou indicar uma oficina aí para você, direto por ele. Pessoal, ele fez exatamente como eu pedi. O carro não tinha vazamento nenhum. 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 Resultado, o filho da mãe pegou uma bisnaga e jogou óleo em cima da caixa de direção. Esse tipo de mecânico tem um monte. Tem profissional bom? Tem. Tem mecânico bom, honesto? Tem. Muitos. Mas, infelizmente, tem os picaretas. Galera, então é o seguinte. Mecânico e picareta tem em todo lugar. História para contar para vocês. Se eu for para contar aqui, a gente fica aqui a tarde toda falando de vários episódios que aconteceu comigo e com clientes. Clientes. O que eu mais vejo é picareta. Teve um caso agora, só para a gente fechar aqui. Vou falar de um seguidor que ele fez um pedido para mim de um carro e ele tem um segundo carro. O segundo carro é da mulher dele. Não comprou comigo esse carro. E um belo dia o carro deu um problema na BR e ele ligou para o mecânico. O mecânico vê o problema do carro dele. Aí o cara foi lá, viu o carro, trouxe o carro para a oficina. Isso por volta de de uma para duas horas da tarde. Liberou ele. Quando foi lá para cinco e meia, ligou e disse, o carro está pronto. Seu carro era módulo. Como é que o cara resolve o problema de módulo de uma diferença de três horas? A oficina do cara lotada, ele foi tirado o prego. Não estou dizendo que ele não poderia fazer isso em três horas. pode, mas esse carro não seria prioridade. Ele tem outras prioridades na oficina, são vários carros. Resultado, depois de for analisar, ele não mexeu no módulo. Mas ele cobrou o módulo do rapaz. Dois mil reais. Dois mil reais. Infelizmente, é o mercado que nós temos aí. Porque, quando eu levo um carro para o módulo, para analisar o carro primeiro, depois de analisar o carro todo, pode ser o módulo, pode, leva o carro, ou leva o módulo para uma empresa de módulo. Pegou o módulo, leva para a empresa para a bancada, bota na bancada, eles vão analisar o módulo em uma bancada, eu já acompanho isso e sei como é que funciona. Lá, eles não fazem na mesma hora, porque ele tem outros módulos para poder testar. Esse teste na bancada, não é mesmo o dia. Como é que o carro dá problema uma hora? Cinco e meia o carro já está pronto. É módulo. Aí, quando vai olhar o módulo, o módulo nem se foi mexido no módulo. Picareta, nem a tensão que ele podia ter de mexer no módulo, ele nem mexeu. Ele falou que o problema foi o módulo e ele consertou o módulo. E o conserto, para poder fazer a substituição das peças, custou dois mil reais com a mão de obra. Gente, isso aí, dá uma dor. Como o mercado de picareta de oficina é grande, principalmente quando você entra na parte de injeção, barulho de suspensão, o carvalor condenando o amortecedor sem ser, porque ele ganha sobre a peça que ele vende. Ele ganha do serviço, por cada peça que ele vai mexer, ele vai cobrar um serviço, 70 reais, 100 reais, 120, 150, por cada peça que ele mexe. Se ele mexer na suspensão ali em três peças, ele vai cobrar, bota que ele cobra 100 reais por cada peça dá 300 reais e ele ganha sobre a compra da peça. Ele tem ali 20% de desconto na peça. Se ele comprar 2 mil de peça, ele tem 400 reais. Está errado? Não, não está errado ele ganhar. Não está errado. Ele tem um CNPJ dele, ele não está errado, não. Mas ele tem um ganho também. Então, muitos desses mecânicos, ele não está preocupado que você vai gastar 3 mil reais com peça. Ele está preocupado em botar o dinheirinho dele no bolso. Então, eu falo a você, o picareta hoje está demais. E como é que se salva desse picareta? Vou te dar uma dica. Vou deixar um link aqui para você, aqui embaixo, na descrição aqui, sobre pré-mecânica. Muitas informações antes de você levar o carro para o mecânico e ser enganado, vou deixar o link aqui para você, para você clicar e ir direto nesse link. Eu vou te dar para você algo muito bom. Para você, na hora, e for para o mecânico, você já tem uma visão do que pode ser o seu carro. Boa parte do carro, boa parte de informação do seu carro, uma boa parte, eu tenho para você. Então, clica aqui no link aqui embaixo, que você vai entender o que eu quero passar para você, para você não ser mais enganado em oficina. Quer saber? Vou deixar o link aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu.